Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo, nós vamos mostrar como rolar um texto informativo numa área específica que você deseja aí no seu vídeo. Vou mostrar aí rapidinho pra vocês. Estão vendo? O texto está subindo. Não vai sobrepor o rosto do animal. Ele começa a subir a partir da patinha dele, estão vendo? E a boquinha dele. Então é isso aí. Vamos trabalhar? Eu já estou aí na timeline, eu já tenho a imagem e esse texto. Se vocês observarem, sem o tratamento, o texto vai rolar sobre o rosto do animal. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele gire num lugar específico. Então vamos fazer? Vamos trabalhar? Isso é bastante simples. A gente começa criando uma máscara nessa imagem. Olha, eu cliquei na imagem. Clicar aqui, está vendo? Em opacidade desse retângulo, você cria uma imagem. Feito isso, claro, a máscara vai fazer subir tudo, hein? Só vou deixar aparecer onde a gente deseja que o texto apareça. Vamos pegar aqui a patinha dele. E vamos abrir onde a gente deseja. Descer um pouco aqui. Descer um pouco aqui. Então a gente quer que o texto role nesse pedaço do vídeo. Feito isso, nós vamos duplicar esse vídeo que a gente acabou de fazer a máscara. Nós vamos duplicar ele. Alt e arrasta ele para cima. Duplicamos o vídeo. Então ele já carregou a máscara que a gente acabou de fazer. Então nós vamos procurar aqui. Clicamos nele. Vamos procurar a máscara. Olha, a máscara está aí, estão vendo? Vamos dar uma inversão para aparecer a imagem como um todo. E vamos diminuir um pouco essa máscara. Por quê? Senão ela vai ficar marcada. Quer ver? Eu vou mostrar. Aumentar. Olha, estão vendo o risco pretinho aí? Eu volto. A gente diminui um pouco essa máscara. Descer um pouco. Vamos fechar um pouco. Estão vendo aí que se eu errar, só diminuir um pouco essa imagem. Essa máscara, né? Vamos fechar um pouco na lateral. Quando aparecer esses pontos pretos, vamos descer. Então a gente quer que apareça. Tá isso aí, pessoal. Tá pronto. Vamos ver como ficou. Vamos clicar em qualquer lugar para tirar essa máscara. Põe tela maior. E vamos lá. Estão vendo aí, pessoal? Então o texto está rolando. E não vai sobrepor o rosto do animal. Então, em certas situações, é interessante você fazer isso. Pessoal, se gostaram, deixa um like no final. Faça inscrição. No nosso canal, que ajuda bastante. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.